Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem, né, com essa situação que nós estamos vivendo. Eu estou aqui, né, a pedido do Colégio da Escola Teorema, para que a gente possa continuar essa interação junto com vocês, né, os alunos. Fomos todos nós pegos, né, de surpresa com essa situação da pandemia, mas também muito preocupados com a questão do aprendizado de todos. Então, nós nos mobilizamos para que possamos repassar para vocês as aulas online, podendo sanar todas as dúvidas. Então, hoje a gente vai começar essas atividades online, tá? Sempre vou estar aqui à disposição no WhatsApp, né, todos têm aí meu contato. E a minha proposta inicial é que a gente comece as atividades logo no início da apostila. Vamos recapitular algumas atividades, para posteriormente irmos passando para outras atividades, né, outros assuntos. Até que a gente chegue, né, no assunto que foi a última aula que nós tivemos, né, que seria dois vídeos que nós íamos trabalhar sobre a questão dos transtornos mentais. Então, a princípio seria isso, né? Eu agradeço, né, e fico muito satisfeita, né, de poder contar com vocês mediante essa situação. E também já peço desculpa de imediato, caso não seja, né, não fique tão interessante, tão atrativo o vídeo, né? Nós, professores, também fomos pego de surpresa. Nós não temos, né, alguns sim, mas alguns, boa parte, sem muita habilidade, né, para estar trabalhando essa questão do vídeo. Você sabe, né, como eu trabalho, qual é a minha metodologia. Eu gosto muito de interagir com aluno, mas que, de qualquer forma, a gente vai tentar repassar esse conteúdo para vocês. E, mais uma vez, eu agradeço, né, e vamos tocando, né, vamos tocando barco, a gente vai conseguir sair dessa situação. Vejo que foi algo inesperado para todos, mas penso também que sairemos mais fortes, né, mais firmes, mais perseverantes, né, no contexto que diz da dimensão humana. De fato, precisamos preocupar mais com o outro, devemos preocupar conosco também, né, penso que nós estávamos numa situação, assim, de muito automatismo. A vida nos fez ficar dessa forma e talvez precisava, a gente precisava desse stop, né, dessa parada meio que brusca que nos assustou muito, mas entendo também que, entendo e penso que desse, é, com essa situação toda, a gente tende a ter um lado positivo, né, de tudo isso que a gente está passando, né. Então, é isso, tá, a minha proposta, como disse logo no início, estou à disposição, todos têm meu contato, meu telefone, para que possa interagir, estou à disposição, tá, e entendo que, em breve, né, a gente vai estar presencial novamente, de uma forma mais amável, de uma forma mais afetiva entre todos, e vai dar tudo certo, tá? Mas vamos ficar tranquilo, né, espero que vocês também fiquem tranquilos, é, que a gente também daqui está fazendo o que pode para poder ajudá-los, né, para que vocês não percam o foco no que tange a a questão dos nossos estudos, tá bom? E lembrando ainda, como eu sempre falo em sala de aula, nunca esqueça que a sua função, a sua profissão de enfermagem é tão importante, né, para essa escolha que você fez, né, imagino que, imagino não, tem certeza que se não fosse vocês hoje, né, podemos chamar de heróis mesmo, está lidando com toda essa situação de pandemia, eu não sei como que seríamos, né, então, de antemão, eu já agradeço, e fico feliz, né, em poder estar participando um pouco aí, de passar um pouco de conhecimento para vocês, e que bom, né, que vocês em breves, melhor, em breve, né, estará fazendo parte aí dessa equipe tão bacana, né, que é a enfermagem. Então, tá bom, então, a gente vai dar o próximo passo, tá bom? E a gente vai, vamos entrar, então, no conteúdo. Um abraço, tchau, tchau!